Paixão Paixão Seus momentos na vida É quando o sol vai quebrando Lá no fim do mundo pra noite chegar É quando se ouve mais forte O roubo das ondas na beira do mar É quando o saço da vida da vida O briga, joão, se encerrar Se forando a florena se encolhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua a vontade É conta mentiras essa espreguiçar Deitar na areia da praia Que a cama onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Que a sua terra não há Que nem pra sonhar Presta atenção e não pensa na vida A tudo de um ano intimida Mais coisas que até Deus duvida Mas tem seus momentos na vida Lucas Sirio É quando o sol Mas a gente se emociona É quando se ouve mais forte O ombro das ruas Ao ver a do ar É quando o saço da vida da luta Corrindo as ruas sem seitar É quando a morena se encorre Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de tua vontade É conta mentiras Essa extensão Seitar na areia da praia Que acabou de avistar Não pode alcançar E assim a dor Mas esse homem Que nunca precisa dormir Pra sonhar Porque Não há coisa mais linda Que a sua terra Que nunca Não há coisa mais linda Que nunca